Se acompanhe a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Incidência de raios na Amazônia pode causar sérios prejuízos. Conheça o profissional especializado em tratar os pés. Uma reportagem especial sobre o dia do farmacêutico. A dica de saúde com o médico infectologista Lourival Massola. Lixo jogado nas ruas causa transtornos e alagamentos. Projeto do Curro Velho ajuda a contribuir para a cidadania. O Mangal das Graças em Belém encanta pela beleza da fauna e da flora. E no quadro de economia vamos saber até que ponto o índice de desenvolvimento da educação básica influencia na economia. Hoje é terça-feira, 20 de janeiro. Nazaré Notícias já está no ar. O Nazaré Notícias de hoje começa falando da incidência de raios na Amazônia. As chuvas já começaram na nossa região e com elas também aumenta a incidência de raios. Cerca de 25% das descargas elétricas caem no solo e causam prejuízos. A região amazônica está entre as áreas do Brasil com maior incidência de raios. Uma posição que pode provocar graves incidentes. Estudos apontam que é na transição do período menos chuvoso para o mais chuvoso que a maior incidência de raios na região amazônica. Em dias de chuva forte, por exemplo, somente aqui no estado do Pará, chegam a ocorrer cerca de 5 mil descargas elétricas. A região amazônica como um todo está entre as regiões do Brasil que mais tem a incidência de raios durante o ano. Aqui nós estamos agora atravessando esse período. Estamos tendo agora o estabelecimento do período chuvoso no estado do Pará. No Pará, a região metropolitana de Belém é uma das regiões mais propensas a descargas elétricas. Nos últimos 10 anos, as estatísticas mostram que no estado do Pará, a região metropolitana, Barca Arena e o município de Garapé-Miri são as três regiões que recebem mais raios por quilômetro quadrado durante um ano, variando em torno de 13 a 14 raios por quilômetro quadrado. Do dia 1º ao dia 19 deste mês foram registradas aqui no estado mais de 76 mil descargas elétricas. Desse total, cerca de 19 mil atingiram o solo. Numa nuvem dessas de tempestade, são nuvens também conhecidas por supercélulas, células de nuvem no caso, têm um grande desenvolvimento vertical e dentro delas o atrito entre as gotículas de água ou os cristais de gelo acabam disparando a questão das correntes elétricas e isso é o fator principal para a geração dos raios. Então essas correntes, elas ocorrem, essas descargas, em pontos dentro da nuvem, de nuvem para nuvem, de nuvem para a atmosfera livre e de nuvem para o solo. Algumas pesquisas feitas informam que em torno de 20 a 25% do total de descargas são as que atingem o solo. Para evitar que acidentes ocorram diante dessa situação, o importante é tomar alguns cuidados. São cuidados que temos que tentar tomar ao máximo, por exemplo, durante um evento de chuvas intensas, como tem ocorrido nos últimos dias, priorizar ficar dentro de abrigos, edificações, como por exemplo, a sua residência ou seu local de trabalho. Se estiver no seu veículo, evitar sair, permanecer dentro dele porque acaba atuando como isolante. E se estiver na rua, durante a chuva, procurar abrigo também em edificações. Nunca procurar se abrigar debaixo de árvores porque são locais que são bons condutores, então atraem os raios. Evitar também, durante um evento de chuva, ficar com o celular ligado na tomada, falando durante o celular. Isso também pode acabar uma descarga pegando no sistema elétrico. Ele pode dissipar para as residências e isso afetar quem está no telefone. Vamos falar então das fortes chuvas no sudeste do Pará. A Prefeitura de Rondon decretou estado de emergência por conta das chuvas que atingem a região. Um intenso volume de água está provocando deslizamento de terras e já causou a abertura de nove crateras nas ruas do município. A erosão consumiu o asfalto de algumas ruas da cidade e três casas foram condenadas pela defesa civil. Os moradores tiveram que deixar o local. Em outra rua, a erosão deixou mais de 40 famílias isoladas. Vamos acompanhar então a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns pontos da Amazônia. Em Belém, o tempo ficará encoberto com possibilidade de chuvas à tarde. A temperatura mínima será de 22 e a máxima 33 graus. Em São Luís, no Maranhão, o dia será parcialmente nublado. A temperatura mínima será de 25 e a máxima 31 graus. E em Macapá, no estado do Amapá, o tempo ficará parcialmente nublado. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima 32. Uma embarcação encalhou nesta madrugada no Rio Pará, no município de Souri, na ilha do Marajó, próximo à praia de Pesqueiro. O barco transportava 20 pessoas quando bateu em uma área com pedras por volta das 4 horas da manhã. Os passageiros foram resgatados por outra embarcação. Segundo o corpo de bombeiros, com a subida da maré, a água invadiu o barco. A embarcação seguia de Belém, com destino a Chaves. Moradores dos municípios de Salinópolis, Vigia, Cametá e São Miguel, no Pará, receberão os serviços do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Pará durante o primeiro semestre de 2015. Mais informações com Carolina Guimarães. O objetivo da ação é levar cidadania às pessoas em situação de rua e também com deficiência, além de regularizar a situação de moradia da região. As visitas já estão com data agendada. O primeiro município que receberá a visita do núcleo será Salinópolis, de 9 a 12 de fevereiro. Em seguida, a caravana segue para o município de Vigia, onde permanece entre os dias 2 e 5 de março, Cametá, 13 a 16 de abril, e São Miguel do Guamá, de 8 a 11 de junho. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E foram apreendidas no Pará cerca de 52 toneladas de feijão preto na unidade fazendária do Itinga, no município de Dom Eliseu. Auditores e fiscais da Receita apreenderam a carreta que transportava a mercadoria do estado do Paraná e era destinada a uma empresa aqui do Pará. A mercadoria foi avaliada em 152 mil reais e estava sem a documentação necessária. O caminhão só foi liberado após o pagamento do ICMS. E vamos falar de economia. Segundo levantamentos e pesquisas realizadas pelo Diese, ao longo do ano passado, as frutas comercializadas em Belém tiveram reajustes acima da inflação. De acordo com pesquisas, os maiores reajustes de preços foram no quilo do mamão, com alta de 62%, da tangerina, com 21% e da goiaba, com 19%. Algumas frutas do tipo regionais também sofreram reajuste e tiveram oscilações expressivas ao longo de 2014. É o caso do bacuri, graviola e da pupunha. Segundo Diese, apenas o abacate, a manga e o maracujá tiveram redução de preços. Ainda de acordo com a pesquisa, o motivo de tantas altas seria a sazonalidade de várias frutas e fatores ligados à comercialização. E o preço do açaí comercializado em Belém durante os 12 meses de 2014 também teve uma trajetória de alta que superou a inflação e deve haver novos aumentos. Em 2014, o litro do açaí teve um reajuste de quase 17% em comparação ao ano de 2013. É o que aponta a pesquisa realizada pelo Diese Pará. Segundo a pesquisa, a tendência é que haja novos aumentos durante este ano. O açaí, papa e o médio são os mais consumidos pela população paraense e foram os que tiveram maior alta. Mas para quem gosta de açaí do tipo grosso, houve uma queda no preço. Conforme o Diese, o litro do açaí obteve reajuste acima da inflação de 2014. Agora o nosso assunto é economia e educação. Segundo dados do Ministério da Educação, o estado do Pará tem um dos piores índices de desenvolvimento da educação básica de toda a região norte. Até que ponto este índice do IDEB influencia na economia é o que vamos saber na entrevista de hoje com o planejador financeiro Pedro Loureiro. Não é isso, Patrícia? O desenvolvimento econômico de uma cidade, de uma capital como é Belém, de um estado, está relacionado também aos índices de educação? Com certeza. Isso daí não existe mais nenhum tipo de questionamento com relação a esse vínculo. Qualidade de educação e fortalecimento e desenvolvimento da economia. Isso é mundialmente aceito. Sabe-se que os países que melhor investiram na educação foram aqueles que tiveram os melhores índices de desenvolvimento, não só econômico, como sociais. E isso, vamos imaginar do menor para o maior. O cidadão, a criança. Criança que não tem uma educação formal de qualidade. O que é que vai acontecer? Ela não vai conseguir fazer uma carreira, vamos dizer assim, acadêmica de qualidade que vai culminar em quê? Baixa empregabilidade. Por quê? Porque uma empresa, quando contrata alguém, uma empresa de ponta, normalmente a indústria, a indústria precisa de profissional muito qualificado. Ela precisa de alguém que tenha uma base educacional sólida. para, em cima dessa base educacional, ela qualificar para atividade de fim. Tecnicamente, aquilo é o papel da empresa. Mas a pessoa vem com uma base ruim, ruim em matemática, ruim em língua portuguesa, raciocínio lógico, conhecimentos gerais. Ela provavelmente não conseguirá fazer um bom curso superior. Se fizer, não será de qualidade e não vai se fundamentar para uma vida profissional. Então, primeiro é o cidadão. O cidadão sai prejudicado. Na coletividade, o que é que acontece? Isso torna a economia menos atrativa. Para as empresas que vêm de fora, o que ela pensa? Imagine uma empresa que precisa de mão de obra qualificada. Um dos fatores que ela vai analisar, antes de colocar, montar uma planta industrial, uma praça nova, é mão de obra. Disponibilidade de mão de obra qualificada. Se não qualificada já para aquele trabalho, mas sim, pelo menos, preparada para ser qualificada. Então, ela não vem. Ela não busca esses lugares. E a indústria local, as empresas locais, vivem o outro problema. Elas não têm como crescer. Por quê? Porque ela também não encontra localmente. Quando, eventualmente, uma indústria procura um Estado que tem uma educação ruim, fraca, elas, geralmente, vocês podem ver. Isso vale para o Brasil todo. Os melhores cargos, os melhores remunerados, o pessoal de gestão, eles trazem de fora. Por quê? Porque não tem como formar a mão de obra local. Então, afeta o cidadão, o futuro daquele jovem, né? Então, que vai ser um cidadão adulto, com muitas dificuldades profissionais. Vai afetar a família, afetando a renda. Claro que a família inteira estará afetada. E o conjunto de tudo isso é um freio na economia. Agora, Pedro, além da questão da educação básica, do ensino regular, que toda criança e adolescente precisa passar, alguns pais acabam investindo em escola de idioma, outro tipo de reforço, digamos assim, no aprendizado, no preparo dos seus filhos. De que forma se deve fazer isso da maneira mais economicamente viável, digamos assim? Olha, o ideal era que a escola pública ou privada oferecesse tudo, né? Tudo de qualidade, que os pais não precisassem pagar um complemento fora. O que é que eu penso? Primeiro, deixar uma escola ruim e pegar aquele dinheiro para pagar um curso de inglês, digamos, não acha um bom negócio. Por quê? Porque o inglês é importante, o espanhol é importante, qualquer língua estrangeira é muito importante. Mas elas vêm um pouquinho depois do fundamental mesmo, que é inglês, português, matemática, geografia, o convívio social. Então, se o dinheiro não dá para pagar uma escola particular boa e uma escola de idiomas boa, deixa o idioma para um outro momento. Se der, ótimo. Mas também tem muita gente que cai naqueles milagres. Aprenda inglês em 12 meses, aprenda inglês em 24 meses. Isso não existe. Isso é jogar o seu dinheiro fora. O melhor ensino é o fundamental, o médio, de qualidade, seja numa escola pública, seja numa escola privada. Tá certo, Pedro. Muito obrigada pelas suas informações. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Pedro. E um relatório lançado em Londres mostra que 121 milhões de crianças e adolescentes de 6 a 15 anos no mundo inteiro desistiram de frequentar a escola ou nem começaram a fazê-lo. O documento, feito pela Unesco e Unicef, contrasta com a promessa da comunidade internacional de alcançar a educação para todos até 2015. O documento também revela que 63 milhões de adolescentes com idades entre 12 e 15 anos não estão na escola. O estudo mostra também que as mais afetadas pela falta de acesso à educação são as crianças que vivem em áreas de conflitos, as que trabalham e aquelas que enfrentam discriminação baseada em etnia, gênero ou deficiência. Nosso assunto agora é seguro-desemprego. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, as novas regras para o acesso ao seguro-desemprego devem reduzir em até 26% o número de benefícios concedidos. O Ministério do Trabalho e Emprego aponta que com as novas regras, 50% dos que receberam o benefício seguro-desemprego no ano passado não receberiam este ano. No ano passado, 8,5 milhões de pessoas entraram com pedido do seguro-desemprego em todo o país. Se as novas regras já estivessem valendo, cerca de 2,2 milhões de pedidos teriam sido negados. Impostas pela medida provisória, as novas regras estabelecem que, para ter direito ao seguro-desemprego pela primeira vez, o trabalhador tem que ter recebido 18 salários ou mais nos últimos 24 meses. Para quem for obter o benefício pela segunda vez, tem que ter recebido pelo menos 12 salários nos últimos 16 meses. Já quem deseja obter o benefício pela terceira vez, é necessário que tenha recebido até 6 salários nos últimos meses anteriores à dispensa. E as novas regras para o seguro-desemprego devem começar a valer em março, mas elas ainda podem passar por alterações na Câmara dos Deputados e no Senado. Começou a seleção de vagas para a turma de educação infantil da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará. As vagas serão ocupadas por meio de sorteio e poderão ser solicitadas por candidatos que atendam os critérios estabelecidos pelo edital. São ofertadas 35 vagas para as turmas do Pré-Escolar 1. As inscrições terminam hoje na Biblioteca da Escola de Aplicação. E os estudantes aprovados nos processos seletivos 2015, Prise e Procel, da Universidade do Estado do Pará, já podem realizar o processo de registro acadêmico. A pré-matrícula pode ser feita no site da UEPA até o próximo dia 25 de janeiro. Após o término do prazo, os novos alunos deverão confirmar a matrícula no campus em que estudarão do dia 26 ao dia 30 de janeiro. Cerca de 600 toneladas de entulho são recolhidas diariamente pela Secretaria de Saneamento de Belém. O lixo, que é descartado inadequadamente nas ruas, principalmente neste período de chuvas, é a principal causa dos alagamentos. Além de entulhos, cerca de mil toneladas de lixo comum são recolhidas na coleta regular em Belém. Segundo a Secretaria de Saneamento, durante o ano inteiro, 400 pessoas trabalham na limpeza dos canais. Nós temos quase 100 quilômetros de canais. Então, se você for verificar, é muito difícil você manter esses canais limpos. Você tem 14 bacias hidrográficas, onde a gente procura manter limpo, mas é muito difícil, até porque o investimento é muito alto. E nós temos locais, bacias hidrográficas que estão comprometidas com assoreamento, muita lama e muitas palafitas, que por invasões, pelo crescimento desordenado, você verifica que as casas ficam em cima dos canais, prejudicando esse escoamento. O entulho não deve ser misturado com o lixo doméstico. Cada um deve ter um destino adequado. A Cezã deve prestar o serviço de recolhimento, exceto em situações em que o entulho é gerado em grandes volumes, por obras comerciais, como a construção de prédios, por exemplo. Nesses casos, a responsabilidade do descarte adequado deve ser de quem gerou o material e que, segundo a Cezã, deve solicitar à Secretaria a autorização para o despejo adequado no lixão do Aurá. Você tem a coleta do obsiliar. Essa coleta é responsabilidade da Prefeitura de Belém. O entulho, popularmente falando, ele é gerado por inúmeros materiais. Como, por exemplo, você faz uma obra na sua casa, aí você tem aquele resíduo que a gente chama RCC, Resíduo da Constituição Civil. Quando você tem pequena quantidade, a Cezã pode, através de 156, coletar, desde que você ligue e agende essa coleta. De acordo com o Código de Postura do município, quem descartar lixo ou entulho irregularmente pode pagar multa de até R$ 610. Para solicitar o serviço de recolhimento dos resíduos ou para denunciar irregularidades, a população pode ligar para o número 156. Ela deve condicionar direitinho e colocar próximo da hora do passagem do carro. Já o entulho, ela deve colocar em sacos resistentes de até 100 litros. E a Cezã, até um metro cúbico, ela vai e coleta. Tem que ter um pouco de paciência para esperar. Vai levar um tempinho, 72 horas, a gente dá mais ou menos esse período e nós vamos coletar. Mas existe também sofá. Você tem uma ideia, em cinco ruas que nós percorremos, tinham 32 sofás descartados, jogados aí um perigo dentro dos canais, nos pontos críticos que a gente chama de lixo, de acúmulo muito lixo. E aí ela tem que ter um pouco de paciência. Ela pode desmontar o sofá, amarrar, ligar para o cinco ruas, que nós vamos coletar também. Mas ela tem que ter essa paciência e contribuir para que o meio ambiente fique limpo e saudável. E agora vamos com notícias da Igreja no Brasil. A campanha da Fraternidade deste ano tem como tema Igreja e Sociedade. E como lema, eu vim para servir. Ela pretende refletir, meditar e aprofundar a relação entre a Igreja e a sociedade e sobre a vocação e a missão do cristão e das comunidades de fé. A campanha da Fraternidade será lançada oficialmente no dia 18 de fevereiro, na quarta-feira de cinzas, na sede da CNBB, em Brasília. O texto base, utilizado para auxiliar nas atividades da campanha, já está disponível nas edições da CNBB. E você acompanha ainda nesta edição uma reportagem especial sobre o Dia do Farmacêutico. A dica de saúde com o médico-efectologista Lourival Massola. Lixo jogado nas ruas causa transtornos e alagamentos. O projeto do Curro Velho ajuda a construir cidadania. E Mangal das Garças, em Belém, encanta pela beleza da fauna e da flora. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de saúde. Quem nunca teve problemas nos pés? Sejam calosidades, unhas encravadas, mau odor e tantos outros problemas. Algumas pessoas não sabem como resolver essas questões, mas existe um profissional especializado para tratar nos pés. Conheça nesta reportagem. Os pés são uma parte do corpo que poucas pessoas cuidam, mas se bem tratados, fazem toda a diferença. Para isso, existem profissionais especializados, os podólogos. Prudência faz parte dessa equipe. Podóloga há 10 anos tem verdadeira paixão pela profissão. Trabalhava em um hospital com um ortopedista especialista em pé. E ele sempre falava da podologia, que era um ramo que cuidava da saúde dos pés. E aquilo me interessou. Então, quando eu saí do hospital, ele me proporcionou a ir fazer um curso em São Paulo de podologia. Para aquelas pessoas que têm problema de unha encravada, de chulé, de calosidade, aquelas pessoas que têm rachaduras também. Cuida também de pessoas de pés diabéticos, que tem que ter um cuidado especial. Esses profissionais cuidam da saúde dos pés e ensinam as pessoas a manterem esse cuidado em casa. A orientação é sempre procurar um profissional capacitado para cortar suas unhas, alternar os sapatos, os homens trocar as meias todos os dias, colocar os sapatos para arejar, né? E dar um cuidado especial, porque afinal de contas é o pé que nos leva para todos os lugares que a gente quer, né? O podólogo faz a limpeza dos pés, realiza procedimentos e, se necessário, até recomenda a outros profissionais. Fato é que essa profissão tem crescido no Brasil e faz a diferença na vida de muita gente. Marcos chegou tímido ao consultório. Hoje, exibe os pés com orgulho. Primeiro, pela condição do meu pé. Não era um pé bonito, era um pé maltratado. E existia toda a questão do preconceito. E, a partir daí, eu procurei o podólogo e vi o quanto aquilo ali era benéfico. É importante porque antes, uma pessoa que tinha vergonha até de ficar descalço na frente dos outros, hoje em dia, tem até motivo de orgulho no meu pé. E é uma pessoa que só faz embelezar isso daí. E falando em saúde, hoje é comemorado em todo o Brasil o Dia do Farmacêutico. Vamos acompanhar uma reportagem especial sobre estes profissionais, indispensáveis para a saúde da população. A profissão tem origem milenar, sucedendo aos boticários e apotecários. No Brasil, os farmacêuticos vieram de Portugal, onde o primeiro diploma referente à profissão data de 1338. No século XXI, os profissionais ganharam mercado, são peritos no uso de fármacos e medicamentos. Esse Dia do Farmacêutico para a gente é muito especial. Depois de 40 anos de espera pela atualização da nossa lei, e hoje nós temos uma lei que rege, que abre N possibilidades de trabalhos e serviços farmacêuticos, nas farmácias e drogarias. Então, este dia 20, realmente, ele é muito especial e ele vai ser de muita confraternização e agradecimento por parte da categoria. O exercício da profissão foi regulamentado em 1973 no país. E depois de 40 anos, foi atualizada ano passado. Uma vitória para a classe que atua em tantas funções. Nesta farmácia de manipulação, o farmacêutico recebe o paciente. Você já faz esse medicamento já tem algum tempo? Já, sim. Então, a gente vai refazer essa receita, tá? O melhor horário para você tomar esse medicamento é em jejum. Sim. Tá? Quando você toma em jejum, você procura não retornar para deitar. Também elabora o medicamento e dispensa a receita. Por exemplo, aqui nesta farmácia, nós temos três farmacêuticos para atender a população, atender nossos pacientes. Esse farmacêutico faz desde uma conferência, uma orientação ao paciente, confere a receita com relação à interação medicamentosa, as doses. E após essa conferência, essa receita é encaminhada para manipulação. No Pará, por ano, cerca de 300 novos profissionais entram no mercado. A atuação do profissional é fiscalizada pelo Conselho Regional de Farmácia. O campo de atuação, as áreas que você encontra no interior, elas têm que ser ocupadas e para isso, obviamente, você precisa de profissional. Então, se ele quiser ficar na capital, você ainda tem área de atuação. E se ele quiser ir para o interior, com certeza, ele vai ter local de trabalho, ele vai poder trabalhar e ganhar um salário digno. E acompanhe agora a dica de saúde com o médico infectologista Lorival Massola. Olá, eu sou Lorival Massola, sou médico infectologista e estou aqui para conversar com vocês e dar algumas dicas sobre prevenção em saúde. E vou falar um pouco para vocês sobre a infecção pelo papiloma vírus humano, ou HPV. O HPV é um vírus que infecta tanto homens quanto mulheres, principalmente através das atividades sexuais. E a principal doença causada por esse vírus são cânceres, tanto associados a mulheres quanto a homens. Existe prevenção contra o HPV, hoje nós temos a vacinação tanto para meninos quanto para meninas. E a partir dos 9 anos de idade, os pais estão recomendados a levar seus filhos para vacinar. Então, você vacinar ou você se proteger contra o HPV é questão de proteção contra câncer, tanto em homens quanto em mulheres. Essa é a nossa dica de saúde e até semana que vem. O Carnaval se aproxima e muito mais que folia, o evento contribui na construção da cidadania. No dia 7 de fevereiro, acontecerá o desfile das crias do Curro Velho, um momento de grande importância. Eles aprendem a gostar do trabalho logo de cara. É bacana, porque eu acho que é bom. As crianças se divertem. Na bateria, elas dão ritmo ao Carnaval. Mas não é apenas diversão. Aqui, eles aprendem valores sociais e culturais. Pauera é instrutor de bateria. Conheceu a fundação aos 13 anos de idade. E hoje busca passar tudo o que aprendeu ao longo dos anos e se orgulha dos resultados. Em vez de elas estarem brincando na rua, eles estão aqui participando, fazendo uma oficina de música. Pode até descobrir um talento, que eles sabem no futuro ser um profissional. Rodolfo também é instrutor. Aqui, ele ensaia os casais de Porta Bandeira. Assim como Pauera, ele também conheceu o Curro Velho na infância. E hoje realiza um importante trabalho com as crianças. A importância para nós é a educação, que a gente consegue trazer as crianças da rua, consegue fazer que elas gostem de cultura, que a nossa cidade precisa muito de cultura e precisa tirar as crianças da rua. Cada violência, muitas coisas que acontecem de ruim. O que eles descobrem aqui são sonhos que se transformam em realidade. E nesses quase 400 anos de história, eles descobrem o amor à cidade de Belém e a importância de cantá-la em suas mazelas e alegrias. O Sam Berredo das Crias do Curro Velho deste ano conta a história de uma Belém de véspera. De uma Belém antes de ser descoberta. E para falar sobre esse tema, está aqui ao meu lado o Jorge Cunha, que é um dos coordenadores do Carnaval deste ano. Jorge, por que contar essa história de uma Belém de véspera? Bem, o enredo 1615 Belém de véspera, a gente quer, na verdade, homenagear, já tratando desse tema de homenagem aos 400 anos da cidade de Belém. E o final do ano passado, o segundo semestre do ano passado, a gente já, dentro das oficinas da instituição, a gente retratou várias atividades relacionadas a essa temática, as vésperas dos 400 anos de Belém. E como estão as vésperas dos 400 anos, nós resolvemos falar das vésperas de Belém ser descoberta. Como que era, que cidade, que espaço, como que era esse espaço, como eram os habitantes, os índios que habitavam, as etnias que habitavam aqui, o que tratavam, do que vinham fazer. Então, a gente tenta, meio que, contar essa história, visualizar essa história através das alegorias, das fantasias, essa Belém de véspera. Qual a importância de trabalhar? O carnaval, que é uma festa tão grande, acontece no país inteiro, e muita gente vê pelo lado negativo. E o Curro Velho vê por um lado bem positivo, trabalha com crianças nesse período. Como é esse trabalho e qual a importância dele? O nosso carnaval tem um viés social, um carnaval que a gente costuma falar, que é um carnaval da comunidade. Ele envolve a criançada e os jovens, não só como brincantes da escola, mas muitos dos jovens que são os instrutores hoje da escola, quase que todos já foram crias do Curro Velho. Nós estamos com 23 anos, né, já de carnaval, de folia, de existência da instituição. E aí esses jovens retornam como nossos instrutores, cuidando de outras crianças e de outros jovens. E para aqueles que são apaixonados por cultura, acontece na Casa das Onze Janelas, em Belém, o projeto Ocupação Reator, que envolve teatro, dança, música e audiovisual. Quem for ao Centro Cultural Casa das Onze Janelas terá a oportunidade de interagir com um espaço que traz experiências sensoriais ao público. O projeto traz também um workshop Resolume de Nando Lima. A oficina mostra uma performance com vídeo e som. O evento Ocupação Reator segue até o dia 23 de janeiro, de 10 da manhã às 7 da noite, na Casa das Onze Janelas, localizada no bairro da Cidade Velha, em Belém, e a entrada é franca. Você já parou para imaginar a cidade de Belém em total calmaria? Foi com esse objetivo que uma artista paraense criou seu mais novo trabalho, A Cidade em Silêncio. A exposição de Valdamarques está aberta ao público na Estação das Docas. Belém nunca esteve tão bonita como aos olhos de Valdamarques. A fotógrafa paraense, reconhecida no Brasil e no mundo, realiza uma mostra para homenagear os 399 anos de Belém, ocorrido no último dia 12 de janeiro. O mais novo trabalho de Valdamarques, A Cidade em Silêncio, conta com a exibição de imagens inéditas, capturadas de uma forma marcante, exaltando a visão poética da artista sobre Belém. Segundo a fotógrafa, a realidade frenética de uma metrópole, com ruídos, buzinas, conversas e outros sonhos, dá lugar a uma cidade que ninguém percebe, uma Belém em silêncio. A exposição teve início no último sábado, 17 de janeiro, no Armazém 2 da Estação das Docas, e permanecerá aberta para visitação até o dia 12 de fevereiro, das 10 da manhã às 10 da noite. A entrada é gratuita. E para quem gosta de música, amanhã o violonista Salomão Habib lançará seu novo disco, Violões do Pará. O novo trabalho é feito em parceria com o também violonista Sebastião Tapajós. A apresentação será no Centro Cultural Sesc Boulevard, em Belém, e começa a partir das 18 horas. A entrada é gratuita. Amanhã também haverá o show de lançamento do primeiro DVD do Grupo Arraial do Pavolagem, que tem como título O Céu de Cambuinha. O espetáculo será no Teatro Margarida Esquivazapa, e faz parte do projeto Uma Quarta de Música, da Fundação Cultural do Pará. O show começa a partir das 8 horas da noite, e tem a participação especial da cantora Luê. O ingresso custa 10 reais e será vendido no dia do show. A bilheteria abre às 17 horas. Quem comprar o DVD, ganha o ingresso. Estamos ainda celebrando o aniversário de 399 anos de Belém, e muitos lugares encantadores na capital paraense se destacam pela beleza e atraem muitos turistas e visitantes. Um deles é o Mangal das Garças, um lindo refúgio de plantas e animais da nossa região. Vale a pena conferir. Localizado às margens do Rio Guamá, o Mangal das Garças é um espaço atraente. Revitalizado em 2005, o parque coloca o homem em contato com a natureza, ensinando uma importante lição, a preservação ambiental. Esta era uma área alagada que foi cedida pela Marinha para a construção do Mangal das Garças. O espaço tem 40 mil metros quadrados e recebe por ano cerca de 280 mil visitantes. O parque e os zoológicos em si são muito importantes para a questão de educação ambiental e também reprodução de espécies, manutenção de animais que foram apreendidos de ibama, animais que precisam de reabilitação, bem como reprodução de espécies ameaçadas, de extinção. O Mangal das Garças abriga principalmente aves e répteis. No plantel existem 60 espécies e cerca de 550 animais. Há também a presença de animais livres, que quando se somam aos habitantes do Mangal, aumentam essa população para mil indivíduos. Para manter o bem-estar de toda essa turma, existe um cuidado especial. Aqui nós temos um apoio técnico diário de um veterinário, de um biólogo, uma equipe composta por sete tratadores, um manejo nutricional adequado, uma alimentação balanceada, avaliação clínica e a ambientação desses animais para uma melhor qualidade e bem-estar. O Mangal das Garças entrou para a rede brasileira de jardins zoobotânicos. Para efetivar essa nomenclatura, basta realizar uma lista da flora presente nesse espaço. Assim como já foi feito um levantamento da fauna e nós constatamos que temos em média 50 espécies e 500 indivíduos, fora os de vida livre, que totaliza quase mil animais, está sendo agora feito um levantamento também da flora para que o Mangal possa ser titulado como um parque zoobotânico. Um espaço aberto ao público. Aqui, os animais andam livres e o meio ambiente agrada todos os sentidos humanos. Isso tudo está acessível e só pede em troca uma coisa, o cuidado com a natureza. Após feito o levantamento, o inventário, isso vai ser muito importante também para a educação ambiental, para assim como as pessoas já conhecem as espécies da nossa fauna que compõem aqui o parque, vão conhecer também a flora. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no 4006-9211. Se você quiser rever o jornal de hoje, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra logo mais em uma próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O que é isso?